Fala galera, eu sou o Ko, já estou trazendo as notícias do dia. Rumor, Assassin's Creed Ragnarok, Half-Life 3 OVR, Mercado Mundial de Games, Outubro de 2019, Hands of Darkness, um RPG parecido com D&D, Christy Golden no Brasil, montaria do Brontossauro saindo do jogo, Transmog de Itens Lendários, Adote um BB Pet, Cavaleiros da Morte, seus visuais e as novas máscaras de Nizó, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Eu fiz uma enquete na parte de comunidade, o link está na descrição desse vídeo, porque, como as pessoas normalmente não comentam muito nos vídeos, quando alguém comenta alguma coisa diferente, eu não sei se é a opinião total da comunidade que faz parte do meu canal ou não, então eu resolvi fazer uma enquete que é perguntando se você prefere que o canal se mantenha do jeito que tal, que ele tenha mais vídeos de notícia. Vai lá, deixa um comentário, vota, que me ajuda demais a decidir o rumo e o futuro do canal. Adrenaline Wall soltou a matéria Assassin's Creed Ragnarok, detalhes sobre o mapa e a história aparecem em rumor. O jogo deve abordar uma conversão do povo nórdico para o cristianismo. Saiu alguns rumores no Reddit, onde um possível desenvolvedor do jogo fez um vazamento, onde ele mostra o novo, mostra sem fala, qual será o novo Ragnarok. Olha que louco, o novo Assassin's Creed, que é Ragnarok. O jogo vai passar nos anos 1000 e ele vai ter história envolvendo vikings e reinos anglo-saxões. A ideia é mostrar a chegada do cristianismo nessa região e o que acontece. O protagonista vai ser um viking dinamarquês e não vai ser possível você jogar com outro personagem, no caso, uma mulher. Não vai ser possível você jogar com uma mulher. Nesse vazamento também está apontando que o mapa vai ter regiões da Dinamarca, Sul da Suécia, Noruega e também partes da Irlanda e Inglaterra. Eles já estão até descrevendo supostas missões, como as missões que vão ter na região de Irlanda e Noruega, de uma quest que você vai fazer e vai desenvolver uma quest primária, que vai desenvolver várias quests secundárias, onde vão contar folclores da original dos nórdicos, dos vikings e tudo mais. Também fala sobre você estar escalando uma montanha na Noruega e ver aparições de Odin e outros seres mitológicos ou outros deuses mitológicos. Até o momento a Ubisoft não falou nada sobre esse vazamento, se é real ou não, mas, pelo que estão falando, se esse jogo vier, ele já vem para os consoles de nova geração. Já deve vir, então, para o ano que vem. Como já mostrei uma outra notícia do vazamento da possível data de lançamento do PlayStation 5, que é para 20 de novembro de 2020, esse jogo já deve vir para o Natal do ano que vem. Se tudo estiver correto, segundo esse vazamento, a gente pode partir do princípio que a Ubisoft vai continuar apostando na experiência do mundo aberto e trazendo aspectos do início do game, do Assassin's Creed 1, 2 e até do 3. Vamos esperar. Eu fiquei empolgado, achei legal, uma pena que o jogo sempre sai tão caro que fica difícil de jogar. De qualquer maneira, vamos aguardar, tem um ano para isso acontecer. Não sei se for real, se vai sair somente para PC, se vai sair para PC e console. Eles falaram que já estão preparando para os jogos para a nova geração. É só aguardar, então, para a gente ver o que vai acontecer. Adrenaline Wall também trouxe a matéria Half-Life 3 e outros jogos da franquia devem chegar após links. Ontem saiu o trailer de lançamento desse novo Half-Life, que é o 2,5 ou 1,5, sei lá como é que os caras estão chamando isso aí, é alguma coisa e meio, eu estou colocando aqui do lado para vocês verem, e ele vai ser totalmente via ar a princípio. Segundo Adrenaline Wall, o portal Verge, ele entrevistou o David Spence da Valve, que é um dos principais nomes por trás da série, e perguntou se Half-Life links, ele marca o retorno da série, se devem ser esperados mais jogos de Half-Life. E aí, eles abriram aspas, no processo de criação do Half-Life Alyx, tivemos que explorar novas maneiras de contar a história com esses personagens e este mundo, e descobrimos muitas novas experiências de jogo que vão além do que conseguimos fazer antes. Resumidamente, ele está falando que se vai ter uma continuação dos jogos, vai depender de como vai ser esse novo Half-Life VR, ou seja, eles estão esperando que isso dê certo, o VR, VR, que poucas pessoas têm acesso, não é uma tecnologia que foi amplamente captada pelas pessoas, né? Eu não tenho VR, eu conheço poucas pessoas que têm VR, não foi uma coisa que se tornou popular, então vai depender se as pessoas gostarem do VR para ver se vai vir novas, novo jogo, sei lá, para mim é meio sem sentido isso, mas ok, eu acho que eles estão querendo vender esse jogo para poder ter dinheiro para fazer um novo Half-Life, não, não, não tem ideia. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, eles estão falando que esse Half-Life Alyx é um jogo inteiro, ele não é apenas uma demonstração e que é muito legal você jogar para você continuar sabendo da história. Os requisitos mínimos para se jogar o game é o sistema operacional Windows 10, processador Core i5-7500, Horizon 5-1600, 12 GB de memória RAM e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060, OM-D Radeon RX 580, 6 GB de VRAM. O game vai chegar em março de 2020, como já disse, exclusividade para sistemas de realidade virtual. Sei lá, para mim não faz muito sentido isso, eu acho que se eles tivessem lançado esse Half-Life como uma opção também para você jogar sem CVR, eu acho que ele ia ser muito mais vendido, requisitado, e aí sim eles iam ter uma ideia do quanto os fãs estão esperando um jogo novo da franquia. No mais, temos que esperar. O Superdata Research da Nielson Company soltou a pesquisa do mercado mundial de jogos digitais em outubro de 2009. Segundo eles, os consumidores gastaram 8 bilhões de dólares, quase 9 bilhões, 8.84 bilhões de dólares em jogos em outubro. Isso está falando entre console e PC, celulares caiu 3% e eles também falam aqui que fica difícil a comparação com o ano passado por causa do lançamento Red Dead Redemption 2. Os dispositivos móveis, eles cresceram 7%, pois continuam a ser líderes do mercado no crescimento de jogos globais. Já falei, vocês não gostam de ouvir isso, mas mobile é o futuro e vai ser mais de 60% a 80% dos jogos hoje em dia. Então, tem o crescimento por categoria PC, console e mobile. Em primeiro lugar no PC vem League of Legends, Dungeon Fighters Online, Fantasy West War Journey Online 2, Crossfire, World of Warcraft, só o West, Call of Duty Modern Warframe, Fortnite, World of Tanks, The Outer Worlds, olha que fantástico, The Outer Worlds aqui e Roblox em décimo lugar. Em console vem Call of Duty, FIFA 20, Destiny 2 em terceiro lugar, ele virou Free to Play e olha ele ganhando, vendendo demais. Então, Clankz, Ghost Recon Breakpoint, NBA 2K20, Fortnite Borderlands, Grand Theft Auto V, olha o Grand Theft Auto V aí, velho, GTA V, Apex Legends, FIFA 19. Para mobile, Honor of Kings, Last Shelter Survivor, Candy Crush Saga, Pokémon GO, Homescapes, Monster Strikes, Coin Master, Line Age. Lá em AGM, imagina a hora que vier o 2M, que é a continuação, Clash of Clans em Mafia City. Eles falam ainda um pouco sobre o Call of Duty, Apex Legends, NBA e o Call of Duty Mobile, eles falam um pouco sobre isso, sobre as vendas, o que aconteceu. Mas a gente quer saber mesmo do World of Warcraft, o World of Warcraft está aqui em quinto lugar, está muito bem colocado. Vamos esperar que esse continue, né? E que com isso a gente lucre bastante nós, jogadores. A MMORPG BR trouxe a matéria Hands of Darkness, um novo RPG online baseado em Dungeons & Dragons, criado por apenas uma pessoa. É um jogo indie, com base no D&D. O jogo está custando 38 reais, não tem em português. E segundo o desenvolvedor do jogo, se for criado uma comunidade e a comunidade pedir, sim, ele fará um MMORPG do game. Ele parece ser bem divertido, assim, ele é não só divertido, mas ele parece que tem coisas bem legais no game. Eu estou colocando aí do lado um trailer para vocês estarem olhando. E vamos ver o que é que vai ser. Se viesse em português, seria ótimo, né? Eu poderia trazer para testar. As pessoas estão até pedindo para alguém patrocinar o projeto. E vamos ver o que é que vai dar. A D&M trouxe a autora de livros do World of Warcraft, Christy Golden, estará na CCXP 2019. Ela vai participar de um painel falando sobre Criando os Mundos da Blizzard. O painel vai acontecer no sábado, dia 7 de dezembro, no Auditório Ultra. Lembrando que a CCXP acontece do dia 5 a 8 de dezembro. E eu sei que vale muito a pena, vai acontecer no São Paulo Expo, em São Paulo. E eu sei que vale muito a pena aí, mas eu acho que o valor é tão exorbitante. Porque, velho, a vez que eu fui na CCXP, que foi para falar do filme do World of Warcraft, eu fui junto com a Icane. Cara, foi uma experiência fantástica. É muito legal estar lá. É muito legal estar no auditório, as pessoas gritando. Eu sei que elas não estavam gritando por mim, mas elas estavam gritando pela grandiosidade que era o evento. É uma emoção única, muito legal. Novamente, ela vai falar, falando sobre a Christy Golden, Ela vai falar sobre a Blizzard, sobre os 25 anos da franquia, como é estar lá dentro, como é se tornar a criadora de parte da história ou a escritora sênior no time de desenvolvimento criativo da Blizzard. Esse tipo de coisa. Se você gosta e tem dinheiro para isso, dá um que vai valer a pena. No fórum oficial da Blizzard está uma bagunça por causa da saída da montaria do Brontossauro que tem Action House nas costas. Se você não sabe, o Brontossauro vai sair agora já no patch 8.3. Você não vai mais poder comprar a montaria de 5 milhões de golds que são mais ou menos 2 anos e meio de World of Warcraft. Você paga 2 anos e meio. Normalmente, quem compra isso são pessoas que têm muito dinheiro mesmo. Tipo, o Argantezinho. Argante, um beijo para você. Você dropou uma montaria ontem. Parabéns por isso. E o Community Manager Caivax fez um comentário falando que ele vai sair. Você só vai conseguir comprá-la no mercado negro agora quando ela aparecer. Não tem um porquê. Eles estão realmente retirando. E eu não sei se eles estão fazendo isso para acelerar que as pessoas gastem em gold. Eu acho isso péssimo. Porque eles não fizeram isso com outras montarias como o Yak de 100k. Não fizeram isso com umas montarias que você pegava dentro do Vault of Archiven. Que era do Lich King. Que eram os mamutes, esse tipo de coisa. Então, por que agora vão fazer isso com essa montaria? Totalmente sem sentido, na minha opinião. Por mais que eles falem, eu deem qualquer desculpa. Para mim, sei lá, é a Blizzard sendo a Blizzard, né? O Owl Red trouxe algumas matérias e a primeira delas é Transmog Lendários. Já está o sistema, já está funcionando no PTR e vai entrar no patch 8.3. Se você não está sabendo, a Blizzard tinha prometido na BlizzCon que eles iam começar a deixar que você fizesse o Transmog de itens lendários. Então, não é somente as armas, mas todos os itens que você pegou em Legion, você vai conseguir fazer o Transmog. Então, você vai poder fazer os cajados, as armas, os arcos, as adagas. Tudo isso vai entrar. Já está no patch 8.3. Eu devo entrar e mostrar em algum vídeo rápido para você. Já falaram que as Glaves of Assinort você vai conseguir, Shadow Morn vai conseguir, Valanir vai conseguir, Dragon Wart, o Cajado da Teragosa, Territion Nightmare of Ages, Sulfuras, Thunderfury, Warglaives, né? Que eu falei, o arco, o Todoridal, o Star of Fury e o Golat, o Twilight of Aspects, que são as adagas de Hulk. Cara, legal isso. Tinha demorado demais eles estarem trazendo esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Na BlizzCon, o Ian Rascos falou que não tinha mais por que eles segurarem esse tipo de coisa. Mas aí, vamos ver o que é que vai dar. A outra matéria que o Red trouxe é o Dottie, o Baby Alpaca, o modelo dele. Tá o modelinho, se você não sabe, esse patchzinho, ele vai entrar para aquela campanha que normalmente a Blizzard faz, que todo o dinheiro arrecadado com a venda desse patch, eles vão dar para Make Wish Foundation. E cara, é mais para você ver o patchzinho, ele está super bonitinho. Eu pretendo comprar para ajudar a fundação. E você, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber se você vai comprar o patch, independente do valor, tá? Só me fala, mesmo que seja um valor exorbitante, se você tem vontade de comprar para ajudar a fundação. O Ochaka trouxe a matéria aqui, os Cavaleiros da Morte, todas as raças aliadas e os Pandaréns, como é que vai ficar. Então eles trouxeram algumas imagens aqui, dos Draenei forjados na luz. Não, velho. Dos Filhos da Noite, os Elfos Caóticos, os Anões Ferro Negro, os Cultirenos, nossos Mechagnomos, velho. Os Mechagnomos, velho. Os Orcs Mag'har, os Pandas, os Taurém Altamontanhas, os Trolls Zandalari e os Vulperas. Tem aqui fotos, eu vou só colocar uma ou duas raças para vocês verem. O resto vocês acessam a matéria, o link está na descrição deste vídeo. E por último, não menos importante, o Ochaka também trouxe as máscaras de Transmog que você vai conseguir para os personagens no patch 8.3. São cinco máscaras, que é uma máscara que tem tipo uma lula aqui. É como se fosse uma lula, elas são bem interessantes, são bem bonitas. É uma coisa bem Cthulhu, do Call of Cthulhu. E é legal, é mais um Transmog para você fazer alguma coisa baseada em Old Gods. Você quer ser, sei lá, você faz um role in play de um Shadow Priest que é dominado pelos Old Gods. Agora você já pode fazer esse tipo de coisa. Muito legal, por sinal, trazendo esses Transmogs. Mas, para mim, isso faz sentido der dentro do jogo. E aí, o que você achou? Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Ele é muito importante para eu saber que rumo dar ao canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio. Quem ganha, escolhe o prêmio. Pode ser R$30,00 em saldo do Battle.net ou Steam. Subscreber do canal, 30 dias de Zitlag. Zitlag é o melhor pingbuster do mercado. O link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graça a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!